A polícia prendeu o acusado de matar um administrador no fim do mês passado. Quatro adolescentes também são envolvidos, três deles já foram apreendidos. A família da vítima foi hoje a delegacia, triste e revoltada. Quem tem um filho, um parente que perdeu da forma como nós perdemos, sabe. E quem nunca perdeu também sabe, porque quando você ama e perde, nunca mais esse buraco atampado, nunca mais essa ferida sarada, ainda mais da forma como foi. Foi no dia 30 de maio, na cidade nova, Zona Norte. Flávio Lameira de Oliveira tinha 36 anos. Era administrador em um estaleiro da capital. Foi assaltado e morto. Nesse dia ele tinha vindo apenas pegar namorada para ele resolver alguma coisa particular. E no momento que ele foi abordado, ele estava saindo. O cara chegou, bateu, ele levantou as mãos, ele disse, passa, passa. Ele ia provavelmente pegar a chave do carro para entregar. Ele achou que ele ia pegar uma arma e matou. Um adolescente já havia sido apreendido. Ele está na delegacia especializada em atos infracionais. Outras duas adolescentes também foram apreendidas. E um maior de idade, preso, acusado de ter atirado contra a vítima. Paulo Henrique da Silva de Araújo, de 20 anos, confessou crime à polícia. E disse que atirou porque pensou que a vítima iria pegar uma arma. Os policiais apreenderam duas adolescentes. Uma de 13 e outra de 14 anos. Essa já havia sido apreendida uma vez. A outra está grávida de dois meses. Eles roubavam celulares, bolsas e saiam vendendo. E logo após as arrastões, abandonavam o carro em ruas desertas. A polícia ainda procura por um quinto envolvido, também adolescente. Em Parintins, a polícia também investiga um caso de roubo seguido de morte. A vítima foi um aposentado. Dois suspeitos de envolvimento no crime já foram presos. Manuel Onésimo Vieira de Farias retornava para casa no final de semana, depois de ter participado de uma programação junina na comunidade do Mato Grosso, zona rural de Parintins, quando foi espancado até a morte, supostamente por dois jovens presos no dia de ontem pela polícia militar. Quem matou o aposentado levou uma certa quantia de dinheiro e o relógio da vítima. Esta senhora é a mãe de um dos jovens que está preso. Ela nega a participação do filho no latrocínio. Na hora que eu cheguei da brincadeira, e nós dormimos, jamais não ia fazer uma coisa dessa. Ele foi de moto comigo, chegou de moto. E outro meu primo, a menina também que estava com ele, e outro rapaz, vieram logo atrás a pé. E ele veio de moto. O delegado Bruno Fraga, titular da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, disse que nas próximas horas fará a apresentação da pessoa acusada de ter praticado esse crime na zona rural de Parintins. Ele disse que ontem a polícia voltou à zona rural atrás de novas pistas. Os familiares do aposentado estão acampados em frente à delegacia de polícia, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. Eles disseram que só irão falar com a imprensa depois que a polícia apresentar o acusado. O Ministério Público Federal denunciou o prefeito de Barcelos por desvio de verba no valor de R$ 116 mil. Os recursos desviados eram do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinado à manutenção de escolas. O prefeito José Ribamá Fontes Beleza não comprovou os gastos. Ele foi notificado, mas não esclareceu o uso do dinheiro. O Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas do prefeito. Ele vai responder por crime de responsabilidade e pode perder o cargo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas julgou hoje mais um processo contra o governador José Melo. O TRE decidiu aplicar uma multa de R$ 24 mil. Foi a coligação, renovação e experiência que entrou com o processo na Justiça. Ele se refere a três publicações institucionais feitas em agosto de 2014 no site da Secretaria de Administração. Elas foram consideradas irregulares porque era período eleitoral. Foram mais de 500 propagandas institucionais, foram suspensas por determinação judicial à época da eleição e que cada secretaria foi objeto de uma representação específica e hoje foi julgado a da SEAD. Em algumas, a depender do tamanho das publicações, da quantidade de publicações, a coligação pediu pena de multa ou de cassação. Nesse caso, nós pedimos apenas a aplicação da pena de multa, eram apenas três propagandas institucionais. A coligação de Eduardo Braga, que disputou as últimas eleições com José Melo, pediu uma multa máxima de R$ 106 mil por cada publicação. Mas o relator, Henrique Veiga, julgou parcialmente o procedente e a multa foi de R$ 6 mil nas três publicações. Ao todo, R$ 24 mil para o governador, o vice Henrique Oliveira e duas secretárias. Ele disse ainda que as publicações tinham a intenção de promover José Melo. A corte acompanhou com unanimidade o voto do relator. Se fosse diferente, eu não teria aplicado a multa no meu voto. Então, no meu entendimento, ao que tudo indica, a meu sentir, havia essa intenção. Mas não era de modo a prejudicar, dado até o público, o alvo que foi atingido, não era de modo a modificar o resultado da votação. Mas a defesa de José Melo vai recorrer da decisão. A gente deve aguardar a publicação do acórdão, analisar o acórdão para saber qual recurso que a gente vai propor. Se embargo de declaração ou ainda se o recurso especial é direto para o Tribunal Superior Eleitoral. Fieis pescadores reuniram hoje nas comemorações do dia de São Pedro. Foi na Orla do Amarelinho, na zona sul da capital, mas a procissão fluvial tradicional todos os anos não saiu. Em um ato de fé e devoção, milhares de fiéis participaram dos festejos em homenagem a São Pedro, no Educando, zona sul da cidade. É um dia bonito para a gente celebrar a nossa fé na igreja, todos nós que somos chamados a exemplo de Pedro, a seguir Jesus e queremos hoje nos unir a todos os pescadores, mas também todos os devotos, todos aqueles que pertencem às comunidades dedicadas a esse santo tão popular, tão querido do nosso povo cristão católico. Dona Nair veio para agradecer pelas bênçãos alcançadas no último ano. Só agradecer mesmo a Deus pelo dia, pela vida, pela saúde, por tudo. Uma procissão terrestre saiu da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e seguiu até o porto do Amarelinho, para dar início à procissão fluvial. Mas a marinha informou de última hora que a balsa só poderia sair se todos estivessem com coletes salva-vidas. O que a essa altura do campeonato, nós não temos condições. E não tendo esse colete, a marinha não permite que nós saiamos. Nós da igreja, nós somos defensores da lei. Esta já é a 67ª edição do evento católico, que pela primeira vez aconteceu dentro da balsa. A decisão dividiu opiniões. Foi uma tristeza para mim, tantos anos. Eu tinha um barco, 25 anos eu fiz essa procissão com o barco. A gente está reunindo aqui com a comunhão para festejar a procissão de São Pedro. E é isso que nos une aqui, não um obstáculo, uma dificuldade que vai fazer com que a gente peça de fazer nossa procissão. São Pedro foi um dos 12 apóstolos de Cristo. Antes de se tornar um discípulo, ele trabalhava como pescador. Por isso, ficou conhecido como Padroeiro dos Pescadores. E eles também estavam presentes. Cerca de 20 embarcações enfeitadas para homenagear o santo, acompanharam a celebração e pediram ao Padroeiro por proteção. Mesmo assim, foi bonito, né? O Jornal em Tempo fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp para você ligar para a gente e sugerir matérias. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 6h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri